e não cai na água aqui galera que a gente consegue tirar mais aqui porque a maré seca ligeira a gente seca rapidinho e aí galera achei uma murchada aqui até boa gente ó dei só uma murchada de uma vez bota eles aqui debaixo aí galera para essa aí não morre muito botar com a águazinha tudo esse jeito aqui se der certo galera eu vou colocar ele dentro aí ele tá rasgado aqui eu vou tentar costurar ver se dá certo bota eles aí dentro assim porque gelado não é muito bom como fresco não a gente tomar uma mais uma vez aqui é tirar tirar camarão galera para mim ver se eu consigo pegar aí os bague aí gente só tá bruto galera só tá muito quente eu tô aqui mais mariana vamos já mergulhar vamos já mergulhar ver se nós tira camarão aí nessas pedras galera tá bom gente mais uma vez aqui fazendo um novo vídeo aí hoje nós viemos na captura de camarão isca para eles cair na groseira galera tá certo tava um dia aí sem experimentar grosseira hoje vou tirar uns camarão para a gente fazer uma pescareira de grosseira galera ver se a gente consegue pegar um bague aí vamos lá vamos cair na água aí vamos tirar os camarões e aí galera eu vou começar a tirar aí a gente tem essas pedras aí ó tá certo vamos tirando aqui de pouquinho de acordo vamos mostrando aí para vocês estamos aqui meio dia galera é mais ou mais ou menos doze horas o produto que a gente vai banhando aqui galera a gente vai tirando os camarões e vai esfriando tá certo vou começar a tirar aí de acordo aí que a gente vai encontrando aí a gente vai compartilhando aí com vocês gente a mariana aí também ela tá disposto tirar mas que vai tirar hoje também vamos ver se ela achar algum aí gente mariana também às vezes tira galera vou começar galera qualquer coisa aí mostra para vocês e aí galera aí a mariana achou um e eu já andei achando um já que aqui também galera mas ela achou um e ela tirou um aí eu achei adunço eu fui quatro já estão começando agora achar este rolo que tava dentro da galera esse eu tudo dentro aí ó a gente se tivesse várias teorias desses aqui galera se escondeu dentro isso aí a gente vai só tirar vamos encontrando aqui devagarzinho aqui vai tá certo olha que nós chegamos aqui uma hora nós tirando aqui uma hora a gente tirando ele durante um uma hora aí a gente acha que dá para achar acredito que dê para a gente achar uns aí galera vamos adiantando aqui para a gente conseguir aí ver se não racha aí gente a mariana vem de chinelo galera com medo de dar as pedras é banho de bota viu gente vai cair na água aqui cair na água aqui para mim tirar aqui marrons aqui gente tá bom a mergulhar aqui nessas pedras ou não aqui galera e é raza gente com água assim ó a cintura aqui né não é muito fundo não aqui é raza assim tirairitu z송 aqui aqui oh oh pô pô porém A CIDADE NO BRASIL 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 AS AROIs Ficando RASAS E'LINVAM PROCURANDO OS MAIS FUNDO PRA SE ESCOMDER SÓ PODE SER GENES CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AINDA AUGUM PEIXO A bisa que a gente pega é algum bague Mas não é também tão fácil Tá bom Mas qualquer coisa que a gente for conseguindo aí Pegar a gente vai compartilhando aí com a galera aí Tá bom galera Já deixo já um abraço Pra todos vocês Vocês que gostam aí de compartilhar meus vídeos que gostam de assistir os vídeos muito obrigado Deus abençoe vocês Sempre vou estar aqui mostrando, galera Nosso trabalho, nossa rotina Nossas pescaria Alguma aventura Alguma fazenda em casa Algum lanche Nós fazemos um peixe assado O que nós pudermos é compartilhar Com a galera, tá bom, moçada? Abraço para meus amigos Muito obrigado por vocês que estão sempre aí Assistindo os vídeos Não conheço nenhum de vocês Que estão aí por detrás Da câmera Que são as pessoas que eu não conheço Mas gostam de assistir meus vídeos Tem comentado, tem curtido Tem compartilhado Tá bom, galera? Eu agradeço de coração, tá bom? Um abraço para todos vocês Só peço a Deus que abençoe vocês Nas minhas orações E recompensa vocês, tá bom, galera? Você está sempre aí me ajudando o meu canal Um abraço Até a próxima, gente Vou ter um pano aqui, galera Porque o sol está quente aqui Muito quente mesmo Um abraço Até a próxima, gente Tchau Correu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau